Música Música Eu decidi fazer uma apresentação aqui falando, né, trazendo alguns dos principais resultados, mas mostrando também um pouco das linhas de pesquisa, para vocês compreenderem um pouco mais, né, do que é feito hoje em dia com relação à química de produtos naturais. Então, vou explicar um pouco, né, do que é essa bioprospecção, o que nós estamos desenvolvendo com o tema de bioprospecção na Amazônia. Dando ênfase aqui, né, na parte do isolamento dos alcalóides endólicos e como foi feita a identificação estrutural. A justificativa principal, né, do uso das plantas, qualquer pessoa, né, que vai, que assiste numa defesa, né, de química de produtos naturais, sempre fala, ah, o uso das plantas, a humanidade usa desde tempos imemoriais. Não só a humanidade, homo sapiens, mas tem estudos até que os neandertais usavam também, né, as plantas, então tem este estudo, aonde os neandertais, então, na ordem, né, de 47 mil a 50 mil anos atrás, utilizavam, né, as plantas para alimento, claro, mas cozimento já tinha e como plantas medicinais também. E esse estudo foi feito, né, com o cálculo dentário, que, né, que diz cavações. Obviamente, nós utilizamos muito mais como alimentos, né, e remédios, e estima-se, né, que há em torno de 250 mil plantas, e que apenas, e que os estudos mais otimistas dizem que 10% delas já foram estudadas do ponto de vista químico ou farmacêutico, né, com seu potencial terapêutico. Mas tem uns que são menos otimistas, de que apenas 0,5% já foi estudado. E, no Brasil, nós temos aproximadamente 1 quarto de todas as espécies estudadas. A escolha da planta pode ser a partir de estudos, né, de descrições de uso pela medicina popular, né, ou por serem de famílias vegetais, cujo levantamento químico a gente fez e sabe que são plantas que produzem substâncias de interesse. A abordagem etnobotânica, neste caso, particularmente, o meu grupo de pesquisas, né, eu fui demandada por duas comunidades, uma do Tarumamirim e duas que são comunidades indígenas, lá de Altamira, na região de Altamira, no Pará, é a região lá onde agora estão construindo, né, a hidrelétrica de Belo Monte. E, só que, ou seja, mesmo com a demanda da população, das duas tribos indígenas, com... Eu tentei, né, fazer, obter nessas autorizações com o CEGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, necessário fazer o físico, chegou no final, eles disseram que esse estudo não era possível fazer porque eles não tinham a titularidade da área. Então, por que não começaram falando isso, né? Por que me fizeram perder três anos? Porque, claro, como é comunidade indígena, eles não são terra homologada pela FUNAI, então, se eles não têm a titularidade, não podem fazer o contrato de repartição de benefícios, ou seja, não dá pra fazer nada. Ah, bom, aí, ou seja, só pra vocês verem, todos os químicos de produtos... Tem uma só química de produtos naturais que eu conheço no Brasil, que faz estudo etnobotânico, que é a Suzana Leitão, que é aqui da UFRJ, que é com uma comunidade específica de Oriximinar, que é comunidade quilombola. Essa tem a titularidade da área. É o único caso no Brasil. Quantos químicos de produtos naturais tem no Brasil? E você vê, todo mundo desiste? Por algo é. Bom, então, trouxe esta ilustração pra mostrar o que é essa bioprospecção. Então, nós escolhemos as plantas, então, particularmente, eu escolho por quê? Porque são de famílias interessantes. Então, rubiace, fabace, olacace, né? Que a gente já sabe que produzem substâncias interessantes. Pego, faço os extratos e testamos para uma série de atividades. Essas atividades biológicas, algumas são feitas no meu laboratório, né? A citotóxica sobre artemia salina, antioxidante, antifúngica e antibacteriana. Outras em colaboração no próprio IMPA, por exemplo, inseticida. Outras em colaboração com outros grupos de pesquisa. Antimalárica, com o pessoal da UFMG. E antimicobacteriana, que é sobre micobacterium tuberculosis, que é com um grupo da cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, meus extratos voam quase 5 mil quilômetros. E inseticida lá no IMPA mesmo. Então, escolhemos os extratos, vamos começar, então, a fazer o fracionamento, chegar nas substâncias isoladas, fazer a elucidação estrutural e tentar chegar, realmente, nas moléculas ativas. Só que temos um porém. As moléculas ativas, elas são produzidas em muito pequena quantidade. Porque as substâncias, as plantas, elas produzem a substância principal... As substâncias ativas são principalmente do metabolismo secundário. Ou seja, são aquelas substâncias que são produzidas ou em função de uma resposta a um estresse, a um patógeno, a um herbívoro. Então, são mais produzidas em pequena quantidade com relação a uma resposta da planta. Então, aí, eu desenvolvi, estou implementando no meu laboratório outras duas linhas de pesquisa. Uma com a cultura de células vegetal, aonde eu tento fazer in vitro essas células reproduzirem em maior quantidade. Aí, eu vou tentar mexer nesse meio de cultura para obrigar essas células a produzirem mais do que me interessa. E a outra abordagem é com relação aos fungos endofíticos. Que são, dentro das plantas, esses fungos, existem alguns micro-organismos que habitam. E aí, a gente pode também tentar fazê-los crescer em maior quantidade. Tentar mexer nesse meio de cultura também para ver se, dessa forma, nós conseguimos obter as substâncias de interesse. E é isso. Eu vou mostrar um pouquinho de cada um desses passos. Ops, foi demais. A planta que eu vou trazer aqui é a duroia macrofila, que é uma rubiacea. Não tem uso popular para nada. Então, por isso, já fico livre do Segem. Ela, pela população, é chamada como cabeça de urubua purui ou purui grande da mata. Aqui tem umas imagens da florzinha dela. Ela ocorre em toda a região amazônica. No Peru, Venezuela e Brasil. E é uma planta que não tinha nenhum estudo químico, não tinha nada na literatura antes de eu coletá-la. Então, é só o nosso grupo de pesquisa que tem estudos com esta planta. Até onde, eu sei. Então, fazendo o levantamento primeiro, rubiacea. O que tem na literatura? Então, fazendo o levantamento, isto, inclusive, é um esquema inédito. Vai sair, a gente vai publicar o review de rubiacea, que a minha aluna está preparando, que estamos submetendo. Então, o interessante é que a nossa duroia faz parte do complexo da subfamília Ixoroide. Então, na verdade, nós esperávamos que tivesse mais iridoides como substâncias majoritárias. Agora, o interessante, já vou adiantando, nós isolamos principalmente alcalóides endólicos. Então, na verdade, agora fica a questão. Alcalóides endólicos, então, ela está mal colocada. Ela deveria estar ou em rubioide ou em sancichonoide, que são as duas subfamílias que realmente produzem mais dos alcalóides endólicos, que é este amarelinho. Então, o objetivo geral de qualquer estudo com relação à química de produtos naturais é isolar as substâncias ativas. Aí, para isso, vão ter vários objetivos específicos. Preparar esses extratos, testá-los, fracionar, chegar nas substâncias, de preferência as que sejam ativas. Então, você tem que isolar essas substâncias e testar, que nem sempre você consegue fazer o biomonitoramento. Seria o ideal. Você pegar e fazer um fracionamento, testar essas frações, fazer outro fracionamento, e assim conseguir fazer o monitoramento. Só que o que acontece? Alguns desses ensaios demandam grande quantidade de amostra. Por exemplo, o inseticida são 150 miligramas. De extrato, tudo bem, eu posso disponibilizar 150 miligramas. Mas, de frações, já não. Então, senão eu teria que partir de quantos quilos de planta, né? Para preparar os extratos. Então, a abordagem que acaba sendo feita não é o biomonitoramento, mas o que acaba sendo feito é testar o extrato, isola as substâncias aí pelas escolhas químicas, que a gente vai fazendo durante o processo, para chegar, então, nas substâncias. Então, necessariamente, nós temos que testar essas substâncias, depois de isoladas. E, se essa planta é interessante, aí eu coloco outros dois alunos, um para fazer a parte da cultura de célula, e o outro para fazer parte, para fazer o estudo dos fungos endofíticos. Então, no caso, esta planta que deu atividade, ocorre em vários lugares, mas a que deu mais atividade, é numa RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, chama Cachoeira da Onça, esta RPPN, porque tem esta cachoeira lá. Ou seja, a floresta amazônica não é planície, nos ensinam que é planície amazônica, mas não é tão plano. Plano porque não tem nada acima de 100 metros, mas entre os 100 metros, você tem um monte de ladeiras, né? E tem algumas cachoeiras também. Então, bom, no meu caso, eu já coletei plantas de praticamente toda a Amazônia, né? Porque eu já trabalho desde 2003 com esta linha de pesquisa. Algumas plantas, né, tem que trepar, como se diz, né? Tem que subir lá. E sempre precisamos da identificação taxonômica correta. Então, é fundamental que a equipe sempre tenha um botânico para realmente dizer qual é a planta, senão não tem validade científica. No caso desta planta, esses primeiros extratos foram preparados ainda em 2008. Então, na época, eu ainda usava muito de clorometano. Então, o primeiro extrato foi preparado com de clorometano e depois metanol. Hoje em dia, eu substituí, faço só extratos hexânicos, porque o de clorometano é muito tóxico para o ambiente. E a gente deixa o de clorometano só para colunas, alguns fracionamentos que usam em menor quantidade. Eu utilizo a metodologia de ultrassom, né, usando três extrações de 20 minutos, filtro e depois concentramos. Então, a gente prepara. Então, o material tem que ser moído, coloca em contato com o solvente, depois filtra, esse daqui, né, este daqui que vai para o ultrassom, depois concentra e obtém o extrato. O primeiro teste, então, super básico, que isso daí quase todos os laboratórios realizam, que é o ensaio sobre artemia salina, que é um ensaio citotóxico bem preliminar. Tendo, então, neste caso, esses extratos foram bem ativos. Então, nós começamos a fazer o fracionamento. Foram feitos diversos fracionamentos. Então, com esta planta, a gente trabalhou com folhas, galhos. Então, a vantagem de ser um laboratório, no caso, né, eu sou pesquisadora do IMPA, Instituto de Pesquisas ou Universidades, é que a gente quer chegar na substância ativa, mas não é só esse o nosso objetivo. Nosso objetivo também é ter as dissertações, as teses, treinar os alunos. Então, e a gente vai escolhendo os extratos, também, por terem, quando a gente analisa em placas cromatográficas, por eles terem aspecto, uma boa separação cromatográfica e indicarem presença de substâncias interessantes. Por quê? E nós tentamos isolar também essas substâncias. Por que isso? Porque, muitas vezes, você pode chegar em alguma substância que aí, quando você vê a estrutura química, você vê que ela pode ser testada em outro modelo, que não aqueles que eu tinha testado preliminarmente. De repente, para a inflamação. E aí, se você isola alguma substância diferente, você vai entrar em contato com outros pesquisadores para testar para outros modelos. Então, diferente de uma abordagem de uma indústria, que a indústria só vai fracionar aqueles extratos que tiverem acima de 90% de atividade. Abaixo disso, não interessa comercialmente. Já para nós, o extrato que dê 90% de atividade, ótimo, foi super citotóxico, que foi o caso desses. Esses vários deram atividade, até 5 microgramas por ml já deram atividade, super tóxicos nesse modelo de artimia salina. Mas, tem outros que deram 70%, que é um desses casos, não este das folhas, mas o próximo, o dos galhos. Então, esse dos galhos não tinha dado uma atividade tão significativa, mas nós também fracionamos. Então, e de todos esses extratos, acabamos isolando várias substâncias. Então, eu não vou me ater nos procedimentos, eu só vou mostrar que, realmente, o trabalho fitoquímico é para quem tem, primeiro, não pode ter pressa. Então, aquele aluno que realmente quer tudo para ontem, não é a linha de pesquisa para trabalhar. Porque vocês veem que são diversos procedimentos cromatográficos. E, no caso, você faz coluna, faz outras colunas, deixa eu ver. Aqui, alguns extratos nos permitem várias metodologias diferentes. Então, neste caso, eu trabalhei, inclusive, com sílica impregnada com acetato de sódio. Trabalhei bastante com HPLC para realmente purificar as substâncias. Mas, tem outros em que vai ser só recristalização, ou vai ser coluna, coluna, coluna. Então, são procedimentos para alguns alunos muito tediosos. Porque, sim, você vai fazer coluna, plaquinha, coluna, plaquinha, coluna, plaquinha. Às vezes, só depois de três anos, é que você vai ter substâncias. Mas, também, às vezes, você chega e isola umas cinco substâncias depois de três anos de sofrimento. Mas, isola um monte de coisas interessantes e que dão atividade. Aí, dá um bom estímulo. Então, cromatografia. Como vocês são de pós-graduação, não preciso explicar, mas essa imagem está linda, para bem mostrar o que é uma crom... Por quê? Da origem do nome de cromatografia. E, aqui, o alcaloidezinho já puro. Aí, quando ele está puro, a gente faz as análises de RMN. No meu caso, eu gosto de sempre fazer, também, o RMN dos extratos brutos. Porque eu quero ter aquele perfil cromatográfico. Então, ele, realmente, sempre me ajuda. Alguns... Muitos pesquisadores não fazem isso, né? Fazem só o RMN das substâncias puras. Eu, não. Faço questão de ter dos extratos. E... Uma forma de saber se aqui, se aquela substância estava presente, realmente, no extrato, se não é o artefato. Porque essa vai ser a pergunta seguinte do referir, né? Essa substância realmente era presente ou não. E... Então, para provar e, realmente, para guiar o fracionamento. No caso, isso daqui foi resultado... Estou trazendo aqui, tanto o meu pós-doc quanto o doutorado. Estou trazendo vários resultados de várias pessoas. Eu quero mostrar isso. Que, realmente, você chega num resultado lindo, mas teve muito trabalho de antemão. Aí, por exemplo, esta fração aqui ainda tinha dois alcaloides. Então, tinha que separar. Então, tem que ir lá para o HPLC. Então, e aqui, são aquelas várias corridas. No caso, eu fiz separação por HPLC semi-preparativo. Então, você tem que injetar uma vez, injeta a outra. E vai coletando cada um desses picos, separadamente, até ter quantidade, para poder fazer análise de RMN. Depois dessas substâncias isoladas, nós, então, como tinha dado muita atividade citotóxica, aí eu entrei em contato com uma pesquisadora da UFAM, que tinha umas linhagens de células tumorais. Então, nós fizemos o ensaio com células tumorais. No caso, foram testados para leucemia, para melanoma de camundongo, adenocarcinoma gástrico e fibroblasto de camundongo. Que essa daqui é a linhagem saudável. Porque também não adiantava, é interessante sempre testar também para uma célula saudável. Porque, senão, você vai ter mais um antitumoral que mata tudo. Que mata a célula tumoral, mas mata o paciente também. E aqui estão as condições para quem tiver interesse. E outra coisa que foi interessante realizar foi o ensaio hemolítico. Porque aí é interessante saber como que essa substância age. Porque se provoca hemólise, se vai romper, aí pode romper as células saudáveis também. Então, é fundamental que ele não seja hemolítico. Vamos ver se ele vai. Pronto. Aí, bom, também aqui está a metodologia. E foram testadas em várias concentrações. Então, de 1.000 até 3.9 das concentrações. E o outro ensaio, o que eu vou trazer aqui, com relação a micobactérium tuberculoses, aonde nós testamos para a célula sensível, normal. E uma que é resistente à isoniazida. Porque é importante já testar também para essas células que são as que provocam as maiores complicações com pacientes imunodeprimidos. No caso, principalmente pacientes que já são portadores de AIDS. Então, aí os extratos vão ser testados em várias concentrações. Uma coisa interessante dessa metodologia, que esse grupo coloca em volta água para evitar a desidratação dos poços também. Então, vão ser feitas várias diluições. E é um ensaio colorimétrico. Então, aonde o extrato, este pocinho muda de cor, do rosa para o azul. Aí, aqui, é um indicativo da atividade. Então, no caso, eu separei na parte fitoquímica e aí depois eu vou mostrar um pouquinho de outras metodologias. Então, na parte fitoquímica, isso daqui foi no meu pós-doc, isso daqui lá em 2009, que eu isolei. Então, primeiro, tem estes alcaloides aqui, indólicos, e tem estes daqui, que são do esqueleto roxoburguina, aonde é praticamente como se fosse um dímero, não chega a ser um dímero. Mas, então, todo esse pedaço da molécula até aqui é igual. Só que o que vai mudar? Aqui vai ter um oxigênio, aqui tem um nitrogênio e o peso molecular dele aumenta. Fazemos a parte da identificação estrutural, que eu vou chamar atenção daqui a pouquinho. O fundamental para a gente foram estes quatro carbonos que eu estou destacando aqui, que foram fundamentais para a realização da elucidão. Porque a gente isola a substância. Tem o esqueleto, já sabem quais são as substâncias. Agora, para a confirmação destes centros, é que precisamos fazer mais estudos. Então, a gente já sabia quais eram, mas ainda faltava ser alfa ou beta. Então, no caso, testamos para essas diversas linhagens que eu falei para vocês. E foi interessante isso daqui, que pelo menos para essa linhagem tumoral não foi tão tóxica, perdão, a saudável, né? A sadia. Então, as nossas substâncias, enquanto que a doxorubicina, que é um anticancerígeno padrão comercial, ela é tóxica para todas as linhagens, 0,4, 0,29, para todas é tóxica. Essa nossa substância deu uma atividade bem maior para as células realmente tumorais e não bem menos tóxica para a célula saudável. Então, essa aqui foi a patente que eu submeti lá no IMPA. Está aí a minha aluna, a Daiane. Bom, e esse pós-doc foi feito em colaboração lá com a França. Aí, depois, a Daiane fez também a colaboração, fez o doutorado do sanduíche dela e isolou oito substâncias. Então, no final do doutorado dela, estava com oito substâncias, todas com o mesmo peso molecular, 382, unidade massatômica. E aí vem a questão, como que então, o que tem de diferente entre esses alcaloides todos? Então, no caso, os alcaloides endólicos, eles podem ter quatro estereocentros, no carbono 3, 15, 19 e 20. Pela biosíntese, ainda bem, um pode ser eliminado, que ele é sempre na posição alfa. Então, este carbono 15 é sempre na posição alfa. Então, só ficaram três. Pelo menos um já nos facilitou a vida. E dentre esses oito estereosômeros, então, todas as possibilidades estão aqui. Então, ele pode ser normal, pseudo, halo e epialo. Então, essas são todas as possibilidades de estereosômeros para a junção destes anéis, a junção entre este com este e depois este com este anel. E aqui, eu quero destacar, porque eu oriento principalmente nos programas de biotecnologia lá da UFAM e da OEA. A biotecnologia, ela está muito, biologia e biotecnologia, elas estão muito assim, de que só valorizar o que é atual, a bioquímica principalmente. Não sei se tem alguém da bioquímica aqui. Mas, assim, só valoriza. Então, quando você vai submeter um artigo, eu já cansei de receber a crítica, ai, mas as tuas referências têm referências muito antigas, você tem que deixar no máximo até 10% das tuas referências com idades, né, com referências mais antigas do que 10 anos. O resto, o maior, então, 90% das tuas referências tem que ser até 10 anos. Como se, então, os antigos não valeu nada no trabalho deles. Então, você tem que esquecer, ignorar o trabalho das outras pessoas e o que alguns alunos estão fazendo? Acabam citando apenas a referência atual, mas, aí, você vai ver o artigo, esse autor, não foi ele que falou, mas ele está referenciando o outro e, aí, quando você vai ver, de repente, a referência é de 1939, mas foi alguém em 2012, né, um que falou em 1950, o outro que falou em 70, e vai referenciando assim. Então, com isso, a literatura está perdendo muito e, por isso, isso daqui, eu fiz questão de mostrar de que, neste caso, eu faço questão de valorizar dois trabalhos antiquíssimos, em 1961, nem eu tinha nascido, em 1976 tinha nascido, ok? Mas, então, que estes dois trabalhos foram fundamentais para a elucidação estrutural. Em 1961, eles já estavam fazendo análise de RMN, e nós, hoje em dia, com RMN, com bidimensional, com tudo quanto é coisa, a gente ainda precisa citar esses caras, e esses caras eram realmente gênios, né, impressionante. E eles, né, o grupo deste professor, Nevenkert, é que conseguiu definir essas estereoquímicas, e ele definiu em função, claro, de, logicamente que eles faziam, os trabalhos eram super completos, porque eles faziam todas as derivatizações, eles faziam a elucidação estrutural, na verdade, o RMN vinha como uma coroa, né, eles já sabiam qual era a molécula, e apenas analisaram o RMN para comprovar os resultados. Então, e ele conseguiu comprovar quais que seriam, né, as junções, como é que seriam essas junções, né, entre os ananais C, D e E, e dando origem a todas essas conformações, normal, pseudo, halo e epi-alo. E, que eu trouxe, né, mais recente, então, grupos. A Taur Hamann, que é um autor que eu sempre cito, né, de 1989, ou seja, ele se baseia também nesses dois autores, e o Carbonese, que fez o doutorado com a professora Vanderlan, Vanderlan Bolzani, que é uma grande química de produtos naturais, que, inclusive, eu vi que ela já apresentou seminário, né, neste programa. Então, e o grupo dela, em 2004, cita também os trabalhos destes autores. Ou seja, são referências que usamos até hoje. O que que esses, o que que eles propuseram? Que, então, conforme o deslocamento químico do carbono, se está em 60, ou, ou, então, 60 vai ser da série normal e halo. Se está em 53, já vai ser da série pseudo ou epi-alo. E o hidrogênio, o deslocamento químico desse hidrogênio também vai ser fundamental. Se está em torno de 3, é desta série normal e halo. Se está em torno de 4, da outra série pseudo e-pialo. Então, já aqui, então, o hidrogênio e o carbono 3 é fundamental. Mas o interessante é que também o 6 está envolvido, ou seja, nessa conformação, conforme ele está, né, alfa ou beta, ele vai influenciar, inclusive, no deslocamento químico do carbono 6 que está bem distante, então, apenas pela conformação. E outros, dois carbonos que vão ser muito importantes, vai ser o carbono 14 e o 20. Se ele está mais desprotegido em 34, é da série, aí para separar, né, o normal e o halo. Então, o normal com 34 ppm, aproximadamente, e o halo já com 31. E o 20, então, tem que estar o 34 e o 40, enquanto que o outro, os dois em torno de 31 ppm. E assim, desta forma, com estes levantamentos, é que nós chegamos à conclusão, então, que a minha aluna tinha isolado dois da série normal, né, onde estes dois, né, estão em alfa e esse daqui em beta. Esses daqui, aí já da série halo, aonde estão todos em alfa. Da série pseudo, dois em beta, bom, este sempre em alfa, né, esses dois em beta. Então, quatro da série pseudo, ou seja, a planta preferencialmente prefere essa conformação, essa configuração, perdão, e um da série epi-alo, aonde, né, este hidrogênio, então, está em alfa e esse daqui está em beta. E todos em conformidade. Então, foi impressionante. Você pega os deslocamentos químicos, realmente, os caras eram muito bons, né, então, realmente, né, na série halo, né, em 60, todos direitinho, né, ops, então, os que estão em 60, 64, 22, 37, então, realmente, destaquei, só para ilustrar que bate perfeitamente bem. aí um pouco os resultados da parte biológica, tá, isolamos essas substâncias todas, o que a gente faz com elas, né, então, nós testamos para micobacteria e tuberculose, então, no caso, os galhos, aonde, então, uma das frações dos galhos deu bem ativa, né, enquanto que o extrato bruto tinha dado um mic de 200, aqui deu 25, mas o fracionamento, aí quem trabalha com química de produtos naturais sabe bem, a gente teve essa fração, mas o fracionamento não gerou nenhuma substância ativa. Já, ainda bem que, pelo menos, então, para não desestimular, né, totalmente a minha aluna, então, a parte já, os galhos, sim, então, o extrato DCM dos galhos deu uma boa atividade, já, uma das substâncias, né, a metóxia de malicina, para a cepa resistente à isoniazida, é que deu atividade, né, então, foi bem mais ativa do que o extrato, e aqui a mistura dessas duas substâncias, você já ainda, então, agora no pós-doc, ela está tentando isolar mais dessas substâncias, para realmente conseguir separar, e testar, separadas, né, porque a 9 não tinha sido isolada em lugar nenhum, e do extrato metanólico dos galhos, também, essas duas substâncias foram mais ativas do que o extrato, então, nós temos resultados bem promissores. agora, então, falar um pouquinho da cultura de células vegetal, então, a cultura de células vegetal, então, como que é o raciocínio? A gente tem que pegar a planta, extrair um pedacinho dela, para tentar obter em maior quantidade, qual é a vantagem disso daqui? É que você vai ter condições assépticas controladas, e, você vai ter calos, e até desses calos, você poderia regenerar uma nova plântula, e o que seria interessante aí? Você teria um DNA constante, então, no caso, de uma plantação, de uma, uma, para uma indústria farmacêutica, seria muito mais interessante você ter condições, uma planta mais controlada, sem tanta variação, ou seja, tentar ter um controle maior. E, o cultivo in vitro, claro que nos permite, a variação dos fatores, para você tentar induzir a produção das substâncias, que isso, então, é a grande fonte de metabólitos. Então, o objetivo, isolar, obter o... Cada uma dessas etapas, falando é lindo, mas, obviamente, que cada uma dessas etapas também é uma pesquisa, então, você tem que ter um protocolo para desinfestar. O que funciona para a duroia, não funciona para a minquartia, não funciona, então, dependendo da folha, da espessura da folha, vai ser uma situação, bom, então, cada uma dessas atividades precisa de um protocolo. E, no meu caso, eu só, as plantas que vão para o cultivo, né, de células vegetais, necessariamente, ou é o mesmo aluno, ou outro aluno, que vai fazer a análise fitoquímica, porque eu quero realmente comparar, eu quero saber se essa planta, se essa indução, né, está produzindo o que me interessa, ou não. Então, aqui, para ilustrar, então, a gente pega um pedacinho, né, desta parte da folha, principalmente, onde tem, né, a nervura central, corta, né, pedaços, né, de torno de um centímetro por 0,5, coloca, então, então, por isso, tem que esterilizar muito bem, e fazer rapidamente, então, você tem que ir no campo, vir processar, ela não pode estar, já, se degradando, e você vai colocar no meio asséptico. e aí, então, essa parte, estabelecimento in vitro, quem trabalha com isso, até, os alunos brincam, que é um parto, né, para conseguir fazer, que realmente, você tem que tentar, várias condições, até conseguir uma metodologia interessante, para ter esse calogênese, essa calogênese, para depois ter a multiplicação e extração, então, o que é essa calogênese? Em cada uma das etapas, você tem que, sim, tentar mexer nos, nos meios de cultura. Então, para ilustrar, para vocês verem, né, o que que eu estou falando, você, então, pode ser de folha, como pode ser de caule, pode ser de semente, então, a parte vegetal, da qual você parte, podem ser várias, podem ser várias partes. E, você tem que ter induzir, e aqui, se vocês conseguem ver, isso são as células, sendo multiplicadas. Então, aqui você vê como era o caule, e as células, em formação. Então, isso daqui, é que agora, vai ser repicado, então, a dali, aqui, que vai retirar estas células, colocar em diversos outros, no caso, né, tubos de ensaio, mas podem ser outros recipientes, e, fazer a multiplicação, porque agora, eu preciso de quantidade, desse material, para preparar meu extrato. Enquanto, que essa é de planta, eu preciso de, pelo menos, uns dois quilos, de material vegetal, para começar a fazer o fracionamento, aqui, bom, não chego a dois quilos, mas, eu preciso de, pelo menos, uns cinquenta, cem gramas, para começar a fazer o fracionamento, a extração. Porque, aí, eu vou fazer a extração, também, com diclorometano, ou hexano, metanol, né, fazer, tem que tentar ver, otimizar, para extrair essas substâncias. Então, neste caso, sim, a gente acaba, às vezes, utilizando acetato de etila, como é uma polaridade intermediária, extrai bastante substâncias. E, vem toda essa parte, como que a gente faz essa asepsia? Então, isso daqui, para a andiroba, por exemplo, foi esta, esta, a melhor condição. Mas, para cada planta, é uma pesquisa. Então, por isso, tem que ter muitos alunos envolvidos. E, aí, você tem que ter a multiplicação. O ideal é ter esses calos bonitos. Isso daqui é um calo oxidado, ou seja, no meio do caminho, aí, a gente não sabe, se simplesmente produziu substâncias, o que que faz, se é oxidação pela luz, e aí, você começa a fazer testes, tenta fazer crescer no escuro, e aí vai. Então, você vai mexendo nesses meios de cultura, para, então, no caso, de 10 gramas de calo, né, você consegue 50 miligramas. Então, realmente, a extração também, não é lá aquelas coisas, o rendimento, né, não é lá aquelas coisas. Você já tem que, ainda pesquisar essas etapas. E, com relação aos fungos endofíticos, então, na pesquisa lá, a gente ainda está na parte de multiplicação dos calos, né, mas, no caso, né, da duroia macrofila, como resultados, nós temos que, realmente, finalmente, né, uma luna está conseguindo, né, fazer crescer, e os primeiros espectros de RMN indicam que existem os alcaloides endólicos lá. Então, saí daqui super feliz, foi o, é, ontem, né, que ela me mostrou os espectros. Então, foi bem interessante. Isso, quase no final dos dois anos de mestrado dela, porque esse é o mestrado dessa minha aluna, Sabrina. E, no caso dos fungos endofíticos, então, por que estudar esses fungos endofíticos? Porque, então, eles são considerados, né, podem ser, no caso, os micro-organismos endofíticos podem ser fungos ou bactérias, né, que vivem em tecidos vegetais, e que, no interior das plantas, e aparentemente não causam danos. Então, eles vivem numa simbiose, pelo menos aparentemente, perfeita. E, aqui temos alguns exemplos de fungos, que são produtores, né, de substâncias de interesse biotecnológica. E, o que vai nos interessar, então, a parte dos fungos, como é que vai, de qualquer, de novo, tem que ser coletada a planta, vai ter que ser feita uma sepsia também, com diversas, metodologias, aí, lava, lava antes, se inverte, então, para cada planta também vai ser testada as metodologias nisso, para chegar no meio de cultura, que realmente faça crescer esse fungo, né, em grande quantidade, para, bom, identificar e, só que no caso, eu sempre falo para os meus alunos, fez crescer os fungos, não vai primeiro para a identificação, o que me interessa é, eu ter ele num shaker, vem meio de cultura, se ele produz algum metabólito de interesse, aí sim, porque eu não estou interessada na microbiota associada à planta, não, meu interesse é bem mais egoísta, eu quero saber se aquele fungo produz algum metabólito de interesse, então, aí o que é feito, então, são feitas, né, a esterilização, pega a folha, tem que esterilizar bem, a parte, né, externa, daí, vai, bom, não ficou muito legal, mas, tem que colocar no meio de cultura, então, olha, agora aqui, de novo, vai ser o pedacinho da planta, só que agora, vai me interessar, esses micro-organismos que estão dentro, da folha ou da semente, e, aí no caso, estes daqui foram fungos, né, isolados da carapa guianenses, que é a andirova, então, vocês veem que tem fungos com aspectos diferentes, então, primeiro que a gente faz essa abordagem é, separa todos os que tem, então, em uma folha, de uma planta, por exemplo, chega a tirar 10, 20, então, por exemplo, de uma planta, né, a tese da minha aluna, da Andira, a Andira Retusa, né, que é minha aluna, a Vanessa, ela já tem 200 fungos, de, porque aí ela tirou, de folha, de galhos, então, você tem uma microbiota enorme associada, mas, então, aí o procedimento tem que ser, fazer crescer em pequenas, em Erlenmeyer, né, para ter pequenos extratos, aí nós fazermos os ensaios biológicos desses, obter, né, esses fungos, isolar, então, agora, ops, então, qual que é o, o, o projeto de tese dela? Então, tem que pegar, fazer crescer, no shaker, no meio de cultura, aí, cada fungo, alguns levam 15 dias para crescer, outros 30, então, tem, uma série de pesquisas, aí, filtra, porque esse líquido aqui, então, aí, a gente vai fazer extrato, tanto do micélio, que é aquela massa, né, do fungo, quanto, porque o fungo tanto pode ficar com aquela substância, como ele pode expulsar para o meio de cultura, então, nós temos que extrair do meio de cultura e do fungo, e aí, nós vamos obter, então, os extratos, então, esses extratos aqui vão ser, tanto testados, para atividade biológica, quanto, e aí, os interessantes vão ser feitos nos fracionamentos cromatográficos, então, nesse, então, o monitoramento inicial, né, vai ser por placa cromatográfica, mas eu sempre peço análise de RMN também, porque é isso que realmente vai definir, no caso, não do fungo, mas da, da, da planta, da cultura de células, em placa cromatográfica, revelada com dragendorf, não revelava nada, parecia que não tinha nenhum alcaloide, e só quando nós fizemos as análises por RMN, que aí, estavam presentes os sinais dos alcaloides endólicos, então, tem, então, a, 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 a atividade biológica, claro, deve guiar o fracionamento, mas não apenas ela, porque realmente, assim, com isso, os grupos, né, que apenas fazem a seleção dos extratos, só por atividade biológica, acaba, de repente, perdendo muitas, substâncias que podem ser ativas, então, essas daqui, as duas referências, né, que eu citei, ops, e aí, o que eu quero aproveitar, estes minutinhos finais do seminário, que eu, eu sempre gosto de falar, né, no, que a gente ouve, né, da devastação da floresta amazônica, eu estou no meio da floresta amazônica, né, eu moro em Manaus, então, isso daqui, são fotos tiradas em Altamira, lá na região do Pará, a região de, onde estão construindo, né, a hidrelétrica, de, de Belo Monte, realmente, fogo, você vê, sim, em várias viagens, o interessante, é que, assim, você vê muito capim, muito lugar, é, devastado, andando pela floresta, só que, como não podem, é, derrubar as castanheiras, então, as castanheiras ficam lá em pé, todas essas virando para raio, né, porque, se ela não tem mais a floresta em volta, daqui a pouco vão morrer, ou seja, pra que só proteger uma espécie, né, não tem como, ou você protege aquele ecossistema, ou derruba, né, porque deixar uma sozinha é para raio, é, então, e, a gente sim, vê muito capim, para tudo quanto é canto, e aí, a nossa pecuária é extensiva, né, então, você vê quilômetros e quilômetros, sem nada, essa é uma foto, de cima da reserva Duque, uma torre de observação, uma reserva do Impa, perto de Manaus, então sim, ainda há floresta, né, mas, por isso que os nossos estudos, tem que, mirar, mas mirar, principalmente, em que os nossos trabalhos, tentem gerar, alguma coisa, a mais, para a sociedade, claro que o conhecimento, é fundamental, eu sou, eu faço pesquisa básica, por sorte, agora estou com alguns trabalhos, que, talvez, possam gerar alguma substância antitumoral, possa virar um medicamento, mas, isso, é, não quer dizer que meu trabalho é melhor ou pior, apenas foi a sorte, ou seja, eu estou desde 2003 trabalhando, agora, que eu tenho uma substância antitumoral, quer dizer, em 2003, o trabalho foi ruim? Não, apenas é que, às vezes, você tem substância, tem plantas, que não geram substâncias, então, de repente, se a tua tese, você chega, não chega numa substância, e você chega, não quer dizer, que o trabalho de um é melhor do que o outro, apenas, que coincidiu, dar uma planta ser melhor do que a outra, de possuir substâncias mais interessantes, mas, o que eu quero chamar atenção aqui, é, essa daqui, é uma índia, de, da região de Altamira, por quê? Primeiro, a miscigenação, bom, Brasil é o país mais miscigenado, não sei se do mundo, mas, pelo menos, graças a Deus, é muito miscigenado, e, a denominação, as pessoas é que se autodenominam, então, tanto assim, que no Enem, qualquer coisa, você é que diz, se você é branco, o que que você é? E, é, pela miscigenação, então, assim, a gente visualmente, vê, né, a moça negra, mas ela é índia, e mora na comunidade indígena, e, essa foto, eu tirei em 2005, com uma máquina digital, aí, quando eu vou, ainda estava naquela coisa, de tentar, a autorização do Segem, então, seis meses depois, quando eu retornei, aí, eu levei a foto impressa, né, pra levar, pra mostrar pra ela, que eu sempre faço isso, aí, eu perguntei, e esse bebê, né, eu sempre tenho um monte de crianças, correndo pra tudo quanto é canto, né, qual é desses molequinhos, que tá aí correndo, aí, ela me disse, que esse menino, já tinha morrido, de diarreia, de diarreia, então, 2005, 2006, ainda tem, muitas crianças, né, morrendo de diarreia, aí, nisso, claro, aí, na época, eu me senti, um feijãozinho, né, porque, poxa, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e, e aí, as nossas pesquisas, só ficam, né, sim, tenho teses, artigos, tá, mas, não gerou nada, né, o que que gerou, né, pra esse povo, então, aí, eu, dessa viagem, eu voltei desesperada, pra arrumar as bactérias, que provocam, né, diarreia, já tenho, elas no meu freezer, estamos testando, alguns dos extratos, já deram atividade, claro, é problema de saneamento público, sim, lógico, é problema de saneamento, mas não apenas, então, tem o problema cultural, tem uma série de coisas envolvidas, então, o que eu quero, sempre que eu tenho oportunidade, né, eu gosto de chamar atenção, assim, vejam no que que o trabalho de vocês, pode se transformar, só vou abrir um parênteses, na época do Vietnã, da guerra do Vietnã, os Estados Unidos usaram uma tese, teve um geógrafo, antes da guerra do Vietnã, que fez o levantamento dos diques lá no Vietnã, um geógrafo, eu acho que até norte-americano, o cara até veio lá, estudou como que era, é feita o mecanismo de irrigação, sabe pra que que serviu essa tese? Os norte-americanos pegaram na época do Vietnã, ah, então se a gente derrubar, se a gente bombardear os diques, vão ficar sem água, vão ficar sem plantação, vão morrer de fome, foi pra isso que usaram a tese do cara, então, poxa, uma tese linda, foi usada pra matar milhões de pessoas de fome, então, claro que a gente, logicamente, cada um de nós não sabe pra que que a nossa tese vai ser usada no futuro, mas tente, né, que pelo menos não dá o, tudo bem, nesse caso seria o ouro pro bandido, mas seria, mas assim, tentar que pelo menos a tua tese, gere, dentro das suas possibilidades, algo de mais útil, né, claro que tem o artigo, lógico, tem que responder pra CAPES, nós somos obrigados, né, o programa de pós-graduação é medido em termos disso, claro, mas, reflitam, né, sobre isso, aí aqui, foi uma festinha de, no final do ano passado, né, os resultados da, da tese, né, que eu trouxe a da Daiane, tem o gente de vários lugares, ela é de Santa Catarina, tem alunos do Rio Grande do Sul, tem, então, esses que trabalham com, então, tem assim, alunos com, deixa eu ver daqui, a maior parte com fitoquímica, realmente, e esses daqui que estão com cultura de célula vegetal, os fungos, esta daqui, essa daqui, que estão encarando bravamente o estudo dos fungos, esses dois, então, também com cultura de células, e ela também, então, assim, eu tenho vários alunos, ela faz os ensaios antibacterianos, então, tenho que ter realmente, assim, uma equipe grande pra poder ter os resultados, e, eu acabei não trazendo mais fotos, realmente, podia ter mostrado o laboratório, não é o meu laboratório, é bonito, modéstia a parte, e, assim, claro, graças ao financiamento, o CT Agro foi um projeto que me ajudou a conseguir vários equipamentos, principalmente PP Bio, INCT, a FAPEAM, então, bom, as portas estão abertas, perguntas, podem fazer, e, se tiver a oportunidade de visitar Manaus, escrevam, vão lá visitar o INPA, o FAM, vocês vão ter uma surpresa, nós temos RMM de 600, de 300, 600, quem me deram, não, 300, mas temos 300, temos LC Massas, então, muitas coisas a gente já consegue fazer lá, e, principalmente, formar gente, né, Roberta, nós estamos nos programas de pós-graduação, então, realmente, vale a pena, pra quem, o carioca não é muito de sair, eu tenho só uma aluna carioca, né, isso é engraçado, é, normalmente, constatação, nada, né, a maior parte do, do pessoal aqui do Rio, acaba ficando no Rio mesmo, mas, outros alunos, né, que migram mais, vão lá visitam, então, fiquem à vontade, obrigada. Aplausos. Aplausos.